O mutirão de ações na área da saúde foi na Vila Esperança. A aposentada Carmelita Soares tem diabetes. Com serviços médicos oferecidos no local, pode tirar muitas dúvidas para controlar melhor a doença. Vou tentar controlar a minha diabetes, porque é muito alta, né? Aqui o trabalho é organizado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estamos trazendo os serviços, tanto o médico do CTA, da FACEMA, que está sendo nossa parceira com o serviço nutricional, de enfermagem. E é isso, tentando proporcionar o melhor possível para a comunidade. Ana Cristina Santos quis saber como cuidar melhor da alimentação do segundo filho dela, que vai nascer. Ela me disse que é bom comer muita fruta, verdura. E aí é bom que serve para mim, tanto para mim como para o bebê. Com problemas musculares, a comerciante Thelma Bonfim gostou do atendimento feito pelo pessoal da fisioterapia. Senti, andou nas costas, e aí eles me deram várias dicas boas, e aí eu vou tentar seguir. Além da área da saúde, outras atividades foram oferecidas. No final, as mulheres da Vila Esperança foram agraciadas com sorteios de vários brindes. Para a realização do evento, a Prefeitura conta com parceria da FACEMA e outras instituições. A Vila Esperança e Soledade são comunidades carentes, E é importante que os prefeitos, os vereadores, os secretários, os servidores possam vir até aqui, entrar em contato com o povo, escutar, olhar, ver o que é mais urgente. E o saldo é muito positivo.